Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Cássia Moiano. Hoje eu quero falar com vocês sobre o recomeço. Eu estava aqui mexendo nas minhas coisas e achei essa caixinha, cheia, recheada de biscuit. Eu acho que tem uns 3 kg aqui, gente, de peças que eu não usei, peças inacabadas, peças que foram treinamento, peças que deram errado. Tem de tudo aqui, gente, de tudo um pouco. Cabecinhas, cores que não deram certo, cabeças que eu fiz como testes. Ai, coisa feia. Ai, gente, tem de tudo um pouco aqui. Tem corpinho que eu não terminei. Então, são coisas que eu vou avaliar, o que presta, o que não presta. Eu vou jogar fora. Produtos, pecinhas que estão inacabadas, mas podem ser reutilizadas. Eu vou avaliar tudo, o que dá para usar, o que não dá para usar e descartar o resto, para desocupar um espaço aqui, gente. Ok? Então, hoje o tema da nossa live... Live não, vídeo... Voltaremos às lives. Por enquanto, estou no vídeo. O tema do nosso vídeo é... Então, gente, diante dessa caixinha, eu venho refletindo aqui, né, sobre o recomeço. São tantas peças que eu fiz, que eu testei, que não deram certo, outras estão inacabadas, e eu venho usar isso como uma lição de vida hoje. Uma lição de recomeço. Vamos limpar a caixinha. Eu vou recomeçar a partir de hoje, e gostaria que você também recomeçasse. Primeiramente, refletindo sobre a caixinha do recomeço. Aqui tem várias peças inacabadas, outras que irão por um lixo, né, serão descartadas. E eu pensei hoje também, como usar isso na minha vida, né, nesse meu recomeço. E eu fiquei refletindo aqui, nessa caixinha cheia de itens, onde eu vou selecionar cada um para ver para onde eles irão. E eu fiquei refletindo aqui. Na vida é a mesma coisa, né, gente? A nossa caixinha aqui dentro precisa ser recomeçada todos os dias. E a gente precisa analisar, separar e ver o que a gente tem feito com o que tem aqui dentro da nossa caixinha. Coisas que estão guardadas, mas não terão mais utilidades. Coisas inacabadas, que é preciso acabá-las, né, para elas terem uma finalidade de continuarem aqui. Ou talvez até de dar de presente, de vender, de fazer algo. E na vida também é assim. Tem coisas que a gente deixou para trás, deixou de lado e não acabou. Não resolveu o problema, não solucionou. E talvez é preciso ir lá, e terminar. Um assunto, um perdão, alguma frase que você deixou de dizer. Se ainda dá tempo, corre lá. Termina. Termina o que não está acabado. E aquilo que só está ali ocupando espaço, mas não vai ter mais utilidade, joga fora. Não vai fazer falta. Só vai ocupar espaço. E você jogando fora, vai liberar essa caixinha para que outras coisas entrem. Não para ficarem guardadas, mas para que essa caixinha venha venha transbordar. Transbordar de coisas úteis e que você possa também dividir com outras pessoas. Hoje é o dia do meu recomeço. E eu estou aqui para dividir. O que não faz mais sentido ficar guardado na minha caixinha e o que eu vou recomeçar. E o que eu vou usar novamente para este grande recomeço. E eu quero que essa caixinha aqui, tanto essa quanto essa, transborde na vida de cada um de vocês também. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que eu falei e mostrei faça sentido para cada um de vocês. Então, bora recomeçar. Deixe o que aconteceu para trás. E siga em frente. Não é questão de tentar. Quem tenta, não consegue. É questão de fazer. Então, bora lá. Bora fazer acontecer.